Música Alunos desta escola municipal na zona norte de Manaus tiveram uma aula diferente esta manhã. O conteúdo, a importância de prevenção e combate ao bullying escolar. E teve até paródia. Música E nós precisamos disso para ter uma escola mais sadia, mais feliz, onde o aluno se sinta em casa. A campanha faz parte do dia municipal de prevenção e combate ao bullying escolar instituído por lei na capital. Toda a equipe escolar está nessa campanha de prevenção e enfrentamento ao bullying, que é uma situação grave, que acontece rotineiramente nas escolas. A realização de palestras também está entre as atividades da programação oferecida aos alunos. Então é muito importante estar divulgando, estarmos nessa batalha contra o bullying, qualquer tipo de intimidação, discriminação contra os alunos. Então aqui a gente procura fazer esse trabalho no intuito de aproximar. Nós iniciamos com o trabalho com os pais, nas palestras que nós temos nas reuniões e depois nós trabalhamos com os alunos, no intuito de haver harmonia, companheirismo, participação coletiva. O tema tem apelo nacional. No Brasil, a lei que institui o chamado Programa de Combate à Intimidação Sistemática, sancionada em novembro do ano passado, também prevê que escolas, clubes e agremiações recreativas em todo o país devem desenvolver medidas de conscientização, prevenção e combate ao bullying. O que é o bullying? Racismo. O bullying é agressão. Preconceito. Xingamento.